Tá gravando? Tá. Aí, então olha o sol na minha cara. Olá, seja muito bem-vindo a este canal, se é a sua primeira vez por aqui. Eu sou a Tainá, o T, do T mais M. O M tá aqui na minha frente fazendo sombra pra eu conseguir olhar pra vocês. E tá maior sol gostoso nesse dia frio. E agora ele acabou de virar e o sol veio na minha cara. Fica quieto aí. Uma das coisas mais gostosas que tem de morar na Europa, na minha opinião, é viajar de trem aqui em Portugal. É chamado de comboio. E hoje nós estamos aqui na estação Campanhã, no Porto, indo em direção a Lisboa e vamos mostrar tudo como essa viagem pra vocês é toda uma experiência, né? Acho viajar de trem super gostoso. É uma coisa que, infelizmente, a gente não tem no Brasil de viagem. Só tem trens turísticos. Então, eu acho que se você tiver a possibilidade de fazer uma viagem de trem super vale a pena. Apesar dele ser um tanto quanto mais caro do que o ônibus, mas acho que pelo menos uma vez na vida é uma experiência que você deveria ter. Então, vamos lá que a gente vai mostrar tudinho pra vocês. Aqui é a bilheteria. Dá pra comprar online também, mas a gente tentou e tá dando erro. Então, como ainda tem tempo, deu pra comprar aqui. Aqui é separado. Tem internacional, tem regional e os que são dentro da própria cidade. Uma coisa muito importante que você não pode deixar de fazer, caso você tenha esse bilhete aqui, é passar aqui pra validar o seu ticket. No nosso caso, como a gente comprou na bilheteria, veio um papelzinho com QR Code que provavelmente vai ser validado dentro do próprio comboio. Mas se você comprar com antecedência e vier bilhete, tem que validar aqui, senão que eu tô maluco. E não deu força. Uma coisa que você tem que se atentar é que tem número de vagão e número de atento. Não pode sentar pra andar errado. Aqui no bilhete vem todas as informações. Qual que é o número do comboio, o horário, qual que é a sua classe, porque tem primeira classe, classe turística. Aí qual que é a carruagem e qual que é o lugar. E aí tem o valor. 25,25 euros por pessoa. Mas isso aqui é o que a gente comprou em cima na hora. Diz que comprando com antecedência, você consegue até comprar por uns 10 euros. A gente nunca conseguiu. E aí Tchau, tchau 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 Aproveitei uma parada Pra mostrar o banheiro Pra vocês É bem um banheiro De busão mesmo Bem apertadinho Pro porto aqui E tá meio fedorento Viu? Vou te falar bem a verdade Que pelo preço Esse banheiro devia estar melhorzinho E da maravilhosa Essa estação é muito, muito linda Muito linda Estação Oriente Em Lisboa E nos despedimos Deste vídeo 10 graus 10 graus? Uau Está frio Foram mais ou menos 3 horas e 15 do porto aqui Deu pra trabalhar Deu pra comer Deu pra dormir E pra você ficar Embediado, né? Sim Acompanha o jogo do palestra Deu? Aham Agora eu quero saber de você Se você já viajou de trem Qual é o seu meio de transporte favorito Pra viajar Se você gosta mais de ônibus De carro De trem Comenta aqui embaixo E se inscreve nesse canal Deixa um like Pra mais pessoas conhecerem Como é fazer uma viagem de trem Se inscreve Eu já falei assim, tá vendo? Já Então eu falo de novo Se inscreve Se você já é inscrito Manda pra um amigo Se inscrever também Pra conhecer aqui Coisas que a gente está descobrindo E conhecendo aqui em Portugal E a gente se vê no próximo vídeo Um beijo Alô que eu vou ver meus gatinhos Embaixo das cobertas Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança